Uma formação que costuma fazer muito sucesso em comédia é a dupla de comediantes. Geralmente a dupla de comediantes é formada por um integrante burro e outro mais burro ainda. Duplas inesquecíveis como Gordo e o Magro, Abbott e Costello, Jim Martin e Jerry Lewis, Chit and Chong, Didi e Dedé, Beavs e Butthead e Debbie Lloyd nos fizeram rir por décadas. Hoje a dupla de comediantes mais ativa é Janunes e Felipe Neto. Só tem uma diferença, quando eles abrem a boca, o Brasil em vez de rir, chora de vergonha. E a vergonha dessa semana não tem como levar a sério. A revista Veja acusou o menino que nasceu sem cérebro Felipe Neto de participar de grupos de transmissão para envio de ataques contra políticos. O garoto que queria ser Janja, então respondeu no Twitter e lançou o desafio. Eu dou um milhão de reais para qualquer pessoa que provar que eu coordenei ou participei ativamente de alguma milícia digital de ataques a Bolsonaro. Mas se a pessoa afirmar isso e não provar, assumirá os processos na justiça civil e criminal. Não vão passar impunes. Foi o suficiente para atrair toda uma fauna de dodóis da cabeça, incluindo o deputado federal e funcionário do mês na fantástica fábrica de mentiras do PT, André Janunes. Desesperado para aparecer, o dublê de burro do Shrek prometeu renunciar ao cargo caso opositores provem que ele participou de milícia digital contra Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Bom, em primeiro lugar, os apoiadores de Bolsonaro nunca perderam para essa estrutura aí que o Janunes mostrou. Eles perderam para essa estrutura aqui. Janunes foi, para a vitória do Lula, mais inútil que o anjo da guarda dos Kennedy. Em segundo lugar, não foi por falta de tentar. Janunes deu bandeira demais, como todo falastrão que sabe que é protegido pelos manos de toga. A gente só pode fazer campanha até sábado. Então nós só temos mais 96 horas. Então, de novo, eu vou fazer aquele apelo. Você que não pode entrar o dia todo, porque está trabalhando e etc., não pode acessar o celular no trabalho, no final do dia, quando você chega em casa, 8 horas da noite, 9 horas da noite, tira 5 minutinhos do seu tempo, nem isso. Vai lá, olha o histórico do Telegram, pega todas as missões que foram direcionadas durante o dia e executa todas elas. Gente, ele chegou até a dar aulas de como espalhar fake news para a militância do PT. O que vocês não perceberam é que eu nunca divulguei fake news. Eu sei que tem gente aqui, nossa, que está conosco, que vai chocar, eu vou falar, não, Janunes, espera aí, tudo bem, eu estou com você e tal, mas você divulga fake news. Eu não divulgo fake news. Eu sou advogado, eu sei os limites de onde eu posso ir. Eu levanto dúvidas, eu provoco, eu debocho e eu levanto questionamentos, eu faço insinuações, mas eu não divulgo fake news. Vamos lá. Janunes, você falou que dizem por aí... Não, você falou que o Bolsonaro é maçom, não disse que ele é maçom. Eu disse que dizem por aí que ele é maçom. Não há dúvidas, o gabinete do Capim é uma realidade. Quanto ao Felipe Neto, ele provavelmente acha que as matérias de jornais se apagam depois de alguns dias, assim como os tweets dele. Mas não, a participação dele nos ataques coordenados a Bolsonaro está bem arquivada. Até o Baird, a inteligência artificial do Google, afirma que Felipe Neto participou da milícia digital. Processa ele, Felipe! O problema é, Janunes é conhecido por espalhar fake news, mentir muito. Felipe Neto também. O que garante que essa promessa deles também não seja mentira? Quais as chances de Janunes recusar o carguinho dele e abrir mão do salário de 40 mil para não fazer porra nenhuma o dia inteiro? E o Felipe Neto, então? O cara trapaceia até em jogo de xadrez online. Não vai trapacear na promessa? Como Debbie Lloyd ou Bives e Butchhead, Janunes e Felipe Neto são personagens tragicômicos que não dá para se levar a sério. É claro que eles não têm como vencer essa aposta e é claro que eles não vão pagar. O jeito é rir de desespero desses comediantes. Então, vamos focar nessa narrativa porque é a narrativa verdadeira, ok? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só... Obrigado. 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 Obrigado.